A gente retoma, agora sim, parece que em definitivo, o contato com a Sabrina Mata Machado, diretora da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, para a gente falar sobre um assunto que a gente trouxe recentemente, o Grupo Proprietário das Casas Bahia, Ponto Frio e Extra, que foi multado em mais de 5 milhões de reais por descumprir ofertas, parcelamento de vendas, isso sempre alegando falta de estoque, na maioria das vezes, alegando falta de estoque, coisa e tal. Tudo bem, Sabrina? Você nos ouve? Olá, estou ouvindo perfeitamente, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sabrina, não é a primeira vez que o PROCON aplica penalidades a grupos, agora a gente está falando desse especificamente, que é um grupo muito grande e também coisa e tal. Tem sido muito comum com essa popularização do e-commerce, a gente está falando dessas empresas, mas tem outras gigantes aí também nesse assunto, nacionais e estrangeiras também, o quão comum tem sido esses casos, hein? Sim, primeiramente, bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo para a gente conversar desse assunto extremamente importante para o consumidor. Bem, o que acontece hoje em dia com essa facilidade de compra do consumidor através da internet, infelizmente, infelizmente, essas reclamações têm sido cada vez mais recorrentes, não somente com o site diretamente das lojas de interesse, assim como esses marketing place, são sites, são sistemas que eles disponibilizam para outras lojas virem a disponibilizar a venda dos seus produtos e serviços. Então, com isso, infelizmente, o consumidor tem sido até muito prejudicado, que foi o caso especificamente dessas empresas, que agora nós vimos de grandes lojas conhecidas aí que ofereceram produtos e que não tinha disponibilidade em seu estoque. Então, foi verificado esse caso especificamente que durante 2019, o ano de 2019 a 2021, tiveram mais de mil reclamações no mesmo sentido, né? Consumidores que entraram nesses market place e fizeram compras de produtos e, na verdade, esse produto não tinha no estoque. Sabrina, quem fala é Murilo, esse tipo de estratégia, não vou citar esse caso específico não, mas vamos falar de uma forma geral, esse tipo de ocorrência pode ser uma estratégia das empresas, uma espécie de chamarisco para o consumidor, bota um preço ali, mas tem um número limitado apenas, aí os outros consumidores entram, não acham mais, mas acabam ficando ali naquele universo, fazendo alguma outra compra. Nesse caso, foi caracterizado isso, mas eu queria falar de forma geral, assim, isso pode ser uma estratégia para fisgar o consumidor? Uma estratégia, vamos dizer, de má fé, né? Olá, Murilo, é um prazer conversar com você. Bem, essa pergunta é extremamente pertinente, porque o que acontece? Infelizmente, com essa facilidade de venda pela internet, existem lojas, né? Nós não estamos falando aqui especificamente, mas existem lojas, sim, que chegam a colocar ali como uma forma de chamar a atenção do consumidor para fazer a compra, né? De produtos que ele sequer tem, então colocam que existe uma certa quantidade de produtos, mas na verdade não tem. E a gente é até uma oportunidade para falarmos que o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que o fornecedor, ele tem que deixar claro ali para o consumidor o que que tem, né? O que que ele está vendendo, seja da qualidade, especificar do que que se trata, assim como a quantidade. Então, infelizmente, nós temos hoje, com essa facilidade de venda pela internet, muitos fornecedores que utilizam desse mecanismo para atrair, de fato, a venda para o consumidor, ganhar na grande quantidade de vendas, colocando ali que tem uma certa disponibilidade de produtos, mas na verdade não tem. Às vezes tem casos de ter apenas um produto sequer e eles colocam que tem 100, que tem 10, que tem muito mais além do que eles estão fornecendo e acontece o que nós estamos vendo aí nesse caso mais recente em que não tem, de fato, produto para ser entregue para o consumidor. Sabrina, dentro desse assunto que até me ocorreu, enquanto você estava respondendo, um exemplo que eu já vi várias vezes, você está ali numa rede social, vou citar aqui o Instagram, por exemplo, você está ali e aí nos stories aparece um produto com valor. Aí você clica lá no comprar agora, obter a oferta, aquele botãozinho ali, e quando você vai para a loja, o valor não é aquele. Nesse caso também, vale algum tipo de notificação aí para a loja, para o empreendedor que está vendendo, que faz esse tipo de prática? Então, Murilo, aí nós temos que verificar cada caso especificamente pelo seguinte, venda de produto pela internet e pela loja física pode ser que tenha uma variação de preço, isso não significa que seja uma, necessariamente seja uma maquiagem do preço que a gente chama, muitas vezes a loja colocar um preço, quando você vai lá comprar é outro, produto, então a gente tem que analisar esse caso especificamente, porque o que acontece? Que o consumidor tem que ter claro em mente, se uma loja está oferecendo um produto por certo preço, ele tem que arcar com ele, agora nós temos que verificar se essa loja está anunciando uma venda pelo produto somente pela internet, existe, pode ser que tenha uma variação tendo em vista aquelas lojas físicas, tem um aluguel, tem alguns tributos a mais, então às vezes tem alguma variação de preço, mas se não for nesse sentido, todo preço que é oferecido pela loja, eles têm que arcar com aquele valor, o que a gente vem falando muitas vezes aqui, às vezes em datas comemorativas mais específicas, acontece muito com as lojas fazerem a tal da maquiagem do preço, colocar um certo valor ali, mas quando você chega para comprar um outro, ou até colocam um valor falando que é uma promoção e na verdade é o próprio valor do produto, mas que coloca ali como sendo promoção para atrair o consumidor para um valor que realmente não é o do produto, então o que a gente tem que ter em mente é que é um direito do consumidor ao verificar que tem alguma maquiagem do preço ou alguma forma da empresa, do fornecedor, está o atraindo ali somente para uma venda que é irregular, isso é uma infração e existem responsabilidades para esse fornecedor. Exatamente, falando em responsabilidades, Sabrina Mata Machado, diretora da Comissão de Defesa do Consumidor da UAB Minas, é a Luciana falando com você, a gente citou aqui o exemplo do grupo proprietário que teve que pagar 5.300 milhões ou foi multado em 5.300.000 pelo Procon de Minas, mas como é que ficam os consumidores, né Sabrina? A gente está falando aqui de mil reclamações, esses consumidores de alguma forma foram ressarcidos por dano moral, alguma coisa assim, uma vez que eles têm ali o dinheiro, o valor pago, enfim, é estornado quando é o caso, alguma outra questão jurídica, um ressarcimento? Olá Luciana, prazer falar com você. Bem Luciana, o que acontece? Sempre que o consumidor, ele é lesado, ele tem o direito de ser reparado para aquele dano. E lembrando aqui, só entrar numa questão a mais, que é importante o consumidor ter consciência, que todos os fornecedores da cadeia do fornecimento, né? Vamos dizer assim, nós estamos dizendo sobre grandes lojas que utilizam de marketplace, né? Para poder disseminar ali a divulgação da venda daquele produto. Então, todos aqueles que são envolvidos na venda do produto são responsabilidades solidariamente pelo dano que foi causado pelo consumidor. Então, uma vez que ele causou um dano para o consumidor, o consumidor tem o direito à restituição daquele valor que ele pagou. E aí, é unânime o entendimento de que o consumidor, uma vez que ele foi prejudicado materialmente, existe o dano moral com relação àquilo. Porque teve um interesse, uma expectativa de aquisição de um produto, seja um serviço, e a partir do momento que houve a má fé, né? A falta do uso da boa fé ali daquele fornecedor, o consumidor também tem direito ao dano moral. Então, sim, o consumidor, uma vez que foi prejudicado, ele tem o direito de fazer essa reclamação. Quando se é através do PROCON, nós temos aí a reparação do dano material e o fornecedor, ele é penalizado, que é o caso que nós estamos conversando aqui, envolvendo grandes lojas, que chegou a ser multado em 5 milhões. Isso é um processo administrativo. Porém, o consumidor também tem o direito à reparação de dano moral, se for o interesse dele de ter essa reparação, e ele pode ter, sim, através do judiciário. Com relação a esse especificamente, envolvendo o Ponto Frio, o Extra.com e a Casas Bahia, aí é difícil eu te especificar se esses consumidores foram devidamente reparados, porque, de fato, precisa ter acesso ao processo, e o processo administrativo eu não tive. Salvo engano, ele ainda está em tramitação, que talvez possa ser que esteja aberto aí até para um recurso. Eu realmente não sei como que está. Porém, o consumidor, se caso permanecer essa multa, que é o que é recorrente, de fato, teve infrações aí, os consumidores, eles devem ser ressarcitos por essas marcas. Sabrina, muito rapidamente, nosso tempo está muito estourado, mas um ouvinte mandou uma mensagem aqui perguntando o seguinte, gostaria de saber quando uma loja informa o produto com certo valor e ao colocar no carrinho o valor muda, aí quando é para mais, aí que a pessoa fica no prejuízo. Ela pode fazer alguma coisa em situações assim? Sim, é importante que o consumidor tire foto sempre do produto que ele queira adquirir, uma forma de comprovação, que foi divulgado esse produto por certo valor, entra em contato com essa loja, demonstra aqui no carrinho, tira foto também ali do carrinho, demonstrando que o valor está sendo alterado e a loja é obrigada a cumprir com aquele preço que ela forneceu para o consumidor. Então, é muito importante que o consumidor tire foto daquela oferta e também do valor que está sendo cobrado. Então, aquela loja é obrigada a cumprir. Se ela não cumprir, pode seguir o mesmo trâmite que nós estamos falando aqui, que ele tem o direito a arcar. O fornecedor tem a obrigação de arcar com esse fornecimento, senão o consumidor tem o direito de reclamar contra essa empresa. Perfeito. Respondendo aqui a Regina Portano, que agradece inclusive. E a gente agradece também a Sabrina Mata Machado, diretora da Comissão de Defesa do Consumidor da UAB Minas. Sabrina, obrigado pelos esclarecimentos. Uma boa semana. Agradeço a todos pela oportunidade. Obrigado pelo ouvinte que participou. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Até.